Xambu kabo, xambu do chu, xambu jansan, xambu juba Xambu kabo, xambu do chu, xambu jansan, xambu juba Xambu juba Xambu juba Olá, boa noite! Está no ar mais um Agenda. Primeiro disco em parceria de De Lucas e Edson Cruz, Mãos, reúne 11 sambas desses dois músicos nascidos no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. O título faz referência ao espírito colaborativo e ao companheirismo que deu origem ao trabalho. Músico desde a adolescência, De Lucas é conhecido no cenário do samba mineiro com apresentações ao lado de grandes nomes do gênero. Já Edson Cruz iniciou a carreira como compositor em 2013, quando resolveu assumir o trabalho artístico depois de anos no mercado financeiro. E hoje eu tenho o prazer de recebê-los aqui no Agenda. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês, telespectadores. Gente, o que é o samba para vocês? Para mim, que sou o mais recente, fui abraçado pelo samba e literalmente aqui pelo De Lucas, ele é uma resistência. Hoje eu sou um leitor do samba, eu sou um praticante do samba e sou um compositor de samba. E esse caminho todo foi dado pelo De Lucas e a palavra que eu tenho para te responder é isso, resistência. Até pelo seu início, né? Foi muito triste. Ok? Entendi. E para você, De? Dizer o quê? Ele já resumiu, né? Sentou-se magnificamente bem. E o samba é isso aí mesmo, essa resistência aí do negritude na rua, em riste. O samba é isso, representa a maneira da gente colocar os pensamentos, né? Trocar essas ideias e sentimentos aí, como foi através da poesia, né? Isso. Então é um veículo de resgate, assim, da raiz do morro, da negritude, dessas questões? Sim, é mais uma vertente, né? Como tem os congados, tem os outros ritmos aí de matrizes africanas, né? O samba é mais um desses, mais uma ferramenta. E apesar dele ter vindo do morro, hoje ele é um ritmo extremamente democrático, né? Sim. E tem muita gente cantando samba, inclusive artistas que não têm originalmente relação com samba. Por exemplo, Maria Rita agora já está gravando, acho que é o quarto ou terceiro disco, só com esse gênero. Vocês acham que o samba é para todo mundo? Bem, eu tenho a minha opinião que sim, né? Por que não seria? Eu acho que todos que têm a vontade de cantar, de compor e de fazer o samba, devem fazê-lo à vontade. Ele tem, apesar de ser resistência, ele não tem que ficar restrito à negritude ou qualquer outra raça ou gênero. Então acho que ele é de todos, tem que ser assim. É assim que eu vejo. É, o samba é um patrimônio nacional, né? Então ele não tem cor, não tem raça, não existe essa coisa. Ele não é do morro e não é do asfalto, né? Ele é de todos. Cada local, cada pessoa que vem a se banhar nesse emaranhado, nesse mundo, ele traz os seus sentimentos, as suas raízes e expõe. E essas qualidades, essas coisas não têm cor, não existem cores. Poeticamente até que sim, mas tirando disso aí, não tem corpo. O samba, né? O samba é o samba. Mas se ela não quer o que fazer Não vou brigar, deixar pra lá, vou entender Lindos sonhos que traçamos Minhas marcadas tantos planos Só alegria salvo engano Vou desfazer Recomeçar me redimir Noutro lugar Fugir daqui Faço o que for Pra te esquecer Se o não quer Não vou brigar O que passou ficou pra lá Um passado remoto Tão presente Se o amor que perdeu Nos resta então lamentar Nem tudo foi cinza Nem tudo foi cinza Algo prevaleceu Se pra gente não der Se ela não quer o que fazer E o que vocês buscam falar nas letras? Eu vi que tem questão social Tem questão do feminismo E tem o amor e a dor de cotovelo Que é um tema universal É verdade O que eu costumo falar Eu sou muito perguntado por isso De que você fala? Eu acho que você tendo um bom tema Na hora que eu falo com os anjinhos da música Eles nos passam esse tema Se eu tenho um bom tema Uma boa melodia Eu posso falar de tudo Praticamente de tudo Mas o amor sempre impera O amor, o lado positivo E o lado, digamos, negativo do amor Ele sempre impera E no meu caso Nas minhas letras Por ser um pouco Dentro desse conceito de resistência Que eu te disse anteriormente Aí tem um pouco também de luta De guerra De como é que a gente vai emergir E depois sobressair Sempre de uma forma positiva Então eu não levo pro lado negativo Eu falo da luta e tudo E depois a imersão bem positiva Inclusive a música de abertura do disco É um exemplo disso É, mãos Exatamente Que é mãos Com a composição conjunta É uma construção do amor Porque o amor também tem seus entraves Poxa Um momento, às vezes Você está meio Com uma situação qualquer Negativa E aquilo ali faz parte De todo o contexto Na hora de compor Você poder brincar com essa coisa E sempre espelhado no amor mesmo Que é o que rege Tem que reger a humanidade Não teria que reger a humanidade Vamos convidar então o público para o show O show de lançamento do disco Mãos De Dé Lucas E Edson Cruz Dia 26 de maio Sábado Às nove da noite No Sesc Paladio Em Belo Horizonte Anota aí na sua agenda Muito obrigada Obrigado a vocês mais uma vez Caô Cabeça dele Caô Cabeça dele Encontrei-me Com o poder do teu olhar Fogo intenso a me guiar Xangor Xangor Fiquei Dominado pelo amor E o pólen você Beija-flor Bem-vindo Joguei Joguei Flores no caminho Cantei Como feliz Passarinho Foi tão lindo Pensei Pensei Após eu me entregar Caso você queira ficar Juro por Deus Te dar meu amor Xangor Sorte Sorte Fiquei Fiquei Fiquei